E sejam todos bem vindos galera a mais um vídeo do canal e hoje aqui é o Farm Simulator 9 galera E estamos iniciando o episódio 44 aqui da nossa série aqui da Fazenda Catarina E galera vocês estão estranhando aí 9 horas da manhã tá saindo o Fazenda Catarina em vez de tá saindo o Farminópolis né galera Pessoal a gente teve pequenos atrasos aí ontem devido a correria né galera que o Guilherme trabalha e tudo mais A gente não pode tá gravando ontem lá no Farminópolis pessoal mas amanhã eu garanto pra vocês aí que terá Farminópolis às 9 horas da manhã beleza Então pessoal eu decidi tá trazendo a série aqui da Fazenda Catarina agora às 9 horas da manhã porque ela já era às 9 horas da manhã né Pessoal quero lembrar a todos vocês também que às 6 horas temos mais um episódio aí na verdade mais um vídeo do canal no caso E galera fiquem ligados que é a série lá da Fazenda Santa Alice uma seriezinha top que vocês pediram bastante aí né Pra tá continuando com ela e também ouvi vocês comentando aí que é pra gente trazer essa série mais vezes Já que ela é simulada em primeira pessoa aí trabalhado mais aí na câmera de dentro dos tratores E também a gente simula aí com tratores brasileiros né BR e tudo mais né galera Pessoal bora tá começando nossos trabalhos aqui na nossa Fazenda Pessoal por que eu não tô mandando um salve hoje de manhã já que a gente tá na Fazenda Catarina Faz aí salve no vídeo das 6 horas da tarde beleza Então galera vamos continuar aí com o nosso vídeo e bora fazer o que a gente tem que fazer aí na Fazenda beleza Pessoal olha só a gente que tá na nossa cevada que a gente finalizou aí no último episódio da nossa série E também pessoal quero mostrar pra vocês aqui ó como é que tá o nosso algodão galera que a gente plantou no último episódio Olha só tá bonitinho nosso algodãozinho aqui ó tá show de bola o algodão né Aqui também temos o nosso amendoim pessoal que a gente plantou aí esses dias né Então galera bora tá comprando nosso pulverizador né pra gente tá passando um tratamento nessas culturas aí galerinha Bora comprar ele então Pessoal pedido de vocês eu vi vocês comentando há muitos dias atrás aí Bastante vezes vocês estarem comentando pra nós comprar um pulverizador da Valtra Pois bem galera eu baixei um pulverizador da Valtra Ele é um pouquinho meio estranho por dentro até eu acho que ele é da categoria da massa e o interior dele Mas tirando isso é um trator bem top Eu quero pedir desculpa pra alguém que se comentou aí Que era pra gente tá comprando pulverizador de outra marca beleza Pessoal bora salvar meu jogo aqui Bora pegar um empréstimo aqui no banco então pra gente comprar o nosso pulverizador Que ele é um pouquinho caro galera Eu vou pegar 200 mil de empréstimo Mas a gente vai conseguir pagar depois com as colheitas aqui da nossa fazenda beleza Pessoal bora aqui selecionar então o nosso Valtra aqui ó É um Valtra BS3020H galera Olha só que pulverizador show de bola aqui da Valtra né Pessoal então ele tem 200 CV 45 km por hora Vai 13 mil litros e 28 metros de barra Eu acho que esse 13 mil litros aqui é mentira galera Mas beleza Eu vou tá colocando um GPS nele pra gente tá pulverizando né Que eu acho que vai ficar um pouquinho mais interessante Agora eis a questão Aonde foi o trator galera Eu acho que eu coloquei a loja em algum outro lugar E ele foi pra lá galera Deixa eu achar aqui né Ah tá Deixa eu redefinir ele aqui pra nossa casa galera Beleza Aqui tá então o nosso pulverizador Pulverizador né Eu tô atrapalhando tudo hoje galera Nosso pulverizador aqui Dá uma Valtra né Se eu tô falando errado pulverizador galera Foi mal tá Tô meio bem atrapalhadão aqui Bom tá aqui então o nosso BS3020 galera H Tratorzão Show de bola Olha só que top Esse tanque preto aqui dele Olha aqui ó galera Valtra L10N Olha só Aí sim Olha aqui o interior dele galera O interior dele parece um pulverizador da massa aí né Pulverizador Ué mas será que eu tô falando errado Ou eu tô me enganando galera Eu acho que eu tô louquendo aqui da cabeça Mas beleza Bora ligar ele aqui Olha só galera Top zero O roncão dele né Pessoal eu quero ver se eu tenho Algum tipo de fertilizante Dentro do nosso tanque aqui ó Deixa eu ver aqui se eu tenho algum pouco Ah tem ó Fertilizante líquido Fertilizante Cara do céu Tô me atrapalhando aqui galera Foi mal aí Pois bem Ó pessoal Então ele vai 3 mil litros tá Aquele um que ele tem na frente Vocês desconsiderem Que ele não é 13 mil litros tá Lembrando O link dele estará na descrição Pra vocês estarem baixando tá Deixa eu ver Olha Liga os pisca Liga o tiro flex lá Deixa eu ver os farol Só a gente emparear aqui Que a gente vai testar ele Ó os farolzão galera Ô louco Aí sim hein Pobrizado é noite aí ó Esse gafanhotão Tô uma piseira né Espero que o nosso inscrito aí Que pediu o nosso trator da Valtra Esteja satisfeito né Já que foi ele Ele que pediu aí O pulverizador da Valtra aí né Pra nós tá trazendo aí Pra nossa série Pois bem Bora abrir as barras dele aqui galera Olha só Ele tá abrindo as barrinhas aqui É um tratorzão top né A gente comprou dois tratores da Valtra Em dois episódios aqui Nos dois últimos né Nesse e no outro Mas é isso aí galera Eu acho que não faz mal É bom a gente ter uma Usar essas outras marcas né Por causa que a gente nem tava usando Marcas Outras marcas né Aqui na fazenda E sim a gente tava utilizando só Valtra não Mas sei John Deere New Holland e tal Eu acho que a gente utilizar um pouco De tratores da Valtra Que é uma categoria aí Tem vários tratores legais né Eu acho que vai Vai ficar interessante Também Bora dar uma baixada aqui Nas barras Deixa eu ver se ela entorta As barras não Então galera No N tu abaixa E no J você erga as barras Tá Liguei ele aqui já Aí ele vai ficar uma falinha Lá pro lado de cima Pessoal Mas depois A gente pega É só por causa do GPS mesmo Tá Pois bem Estamos pulverizando aí então Passando o nosso tratamento Aqui no nosso algodão né Eu acho que a gente pode até abaixar um pouco mais a barra Eu acho que não vai enroscar Eu acho que não vai ter problema aí Então tá abaixada Abaixada totalmente as barras Galera Quero agradecer a todos vocês também Por estarem se inscrevendo no canal O canal aí tá chegando aí Já a 2,400 já Inscritos Então muito obrigado a todos vocês aí Que estão acompanhando Nossas séries aí Que a gente tem E também sempre deixando aquele seu like Seu apoio aí Que é bem importante Pra gente tá continuando Com o nosso canalzinho E as nossas séries Beleza Meta pequena galera Essa vez 50 likes aí Pra tá sair no próximo episódio Da Fazenda Santa Catarina Santa Catarina não Fazenda Catarina Galera E galera Também temos aí Ativo Ativado né Agora o botão Seja membro Pessoal Se você quer ser um membro aí Do nosso canal Basta você tá Acessando o link aí embaixo E tá vendo Vendo Os pacotes aí Que você quer Pra tá sendo aí Um membro do nosso canal Beleza Era bom desligar Pobresidor né Quando A gente saísse da lavoura né Mas beleza Galera Eu acho que eu nem vou passar Nessas bordinhas ali Que ficou mais legal Os detalhezinhos né Mas eu acho que eu vou passar Só pra não deixar Sem Coisar né Galera Pois bem pessoal Pra quem não sabe Essa lavoura aqui A 23 É de algodão tá Que a gente plantou aí No último episódio Da nossa série Que saiu ontem Eu acho que foi É foi ontem Galera Acho que foi terça-feira Ou quarta Acho que foi quarta-feira Na verdade galera Que saiu É quarta-feira pessoal Quarta-feira Saiu o último episódio Da nossa série Então Como já falei pra vocês Hoje não teremos Farminópolis Mas teremos Fazenda Santa Alice E Fazenda Catarina Que é o vídeo Que vocês estão acompanhando No momento né Ele tem os espelhos Ali né Tudo mais Galera O meu sonho Ainda no farming É um dia Poder ver aqui O GPS E aparecer Marcado Onde tu já Apobrizou né Tipo Aqui no PDA né Do mapa Ó Você lá vê ó Azul mais clarinho E azul escuro Que seria onde você Pulverizou duas vezes né Tá adubada aí Duas vezes a terra Pois bem O meu sonho ainda É ver no farming galera Que a mesma coisa Que aparece no PDA Aparecesse aqui Na tua lavoura Na tua lavoura não No teu GPS Do trator né Tipo A coletadeira Não precisaria A única coisa que precisaria Seria aqui pro pulverizador né E pras plantadeiras né Quando você fosse plantar Ah pessoal Também quero Ressaltar aí Que vocês comentaram Pra gente tá comprando Uma plantadeira Da John Deere Pois bem Eu tô vendo Pra comprar uma 1113 Eu tava negociando Com os caras lá Da John Deere Mas só que os caras Querem um preço Bem alto dela tá Então é um pouco complicado A gente tá comprando ela Aqui Pra série No momento Mas a gente vai negociar Aí com os caras Ver se os caras Fazem uma condição Boa pra nós E a gente traz aí Uma plantadeira Da John Deere Beleza A gente pode até trazer Outra plantadeira Da John Deere Não precisa ser a 1113 Pode ser uma CCS E se vocês tiverem Esquitando cachorrinha Com a galera Foi mal tá A pessoa Agora que eu vi Olha ele não tem A barra do combustível Esse trator Então ele pode Enganar nós E tá aí Quase finalizando O óleo já E a gente tem que Abastecer o trator né Pois bem Eu espero que não É isso Vamos lá Bora passar o nosso veneninho E nossos tratamentos E tudo mais Eu deixei vocês Escutando o cachorro Racoar um pouco Galera Se vocês escutaram Tá Só pra vocês Acompanharem Beleza Deixa eu arrumar O GPS aqui Pra ver A gente consegue Trabalhar aqui Calma aí Nossa galera Eu tenho que construir O nosso outro barracão Ah Fala em barracão galera Eu vou construir O nosso barracão O barracão aqui O barracão Eu ia dizer O barracão Pessoal Ó se vocês escutaram O cachorro racoando Galera Não dê bola tá Finge que é o Totó Da casinha de vocês aí Que tá racoando também Beleza Eu não vou arraiar o cachorro Deixa ele lá Que tinha racoando Lá né E galera Bora pegar um barracão Aqui pra nós Tá construindo Eu acho que um barracão Bom pra gente Colocar os Implementos Seria outro Desse aqui Que é o padrão Igual esse que a gente tem Pois bem Onde que eu vou Colocar ele galera Vocês falaram Que ele ficaria Legal aqui Mas pois bem Eu acho que eu vou Pôs bem Agora sei lá O que eu tô falando Mas beleza Eu vou dar uma Emparelhada Aqui nesse solo Galera Nessa região Aqui ó Eu vou colocar ele Mais ou menos Aqui assim Eu acho Que outro barracão Aí ele vai ficar Na frente da nossa casa Não vai ter perigo Também né Então não tem O que a gente reclamar Beleza Eita nós Vamos só dar uma Plainada aqui ó No terreno Só pra ele Não ficar torto Né galerinha Bora dar uma Ajeitadinha aqui Aqui ó Eu quero que ele fique Bem desse jeito aí Galera ó Eu quero que o barracão Fique bem aí ó Certo Então a gente Emparelha tudo aqui ó Bem certinho Beleza Bora construir então O nosso barracão novo Pra gente tá guardando Nossos Implementos Tá galera Seria a plantadeira Coletadeiras A coletadeira até que não né Mas uns outros Implementos aí Seria bom Pois bem Eu vou colocar ele De comprida aqui também Galera ó Eu acho que aquilo Vai ficar bom ó Deixa eu ver Ali ó Beleza Agora bora Finalizando aqui ó Vamos pintar o solo Por causa que esse solo Preto aqui Que os caras colocaram Realmente Eu acho que ó Desnecessariamente Mas beleza Bora arrumar aqui O nosso galpãozão Espero que vocês tenham gostado Do galpão aqui galera Se você gostou Deixa aqui o seu comentário aí Dizendo que aprova O lugar aqui do nosso barracão Se vocês não gostarem Galera A gente pode tá Mudando tá A gente pode tá Vendendo o barracão E comprando de volta Eu vou pintar aqui Atrás de grama Pessoal também Por causa que Acho que deu uma bugada Aqui na nossa grama Aqui ó Aqui tinha uma Listrinha De coisa ainda né Aquela listrinha preta Que veio No galpão Beleza galera Ó Aí ó Ficou bom Vou dar uma pintada aqui Também no coisa Aqui nesse murinho Aqui que ficou né No paredão de terra Deixa eu dar uma Aumentada nisso aqui Porque senão eu vou amanhã Pra pintar aqui Calma aí Aí ó Aqui vai ficar bom né A gente aí Preserva a natureza A gente vai plantar Uma graminha aqui Pra ficar show de bola Ali ó galera A gente já pinta Uma graminha aqui também Bacana Olha só Vamos pintar aqui também galera Que vai ficar Vai ficar show de bola Vai ficar mais bonitinho Do que já é né Eita não Mas não dá uma pintada Lá em cima também Não cara Bom Vamos deixar assim galera Eu acho que aqui Ficou bom Eu acho A única coisa que eu vou fazer Aqui ó É dar uma emparelhada Dar uma suavizada né Aqui ó Nesse calombinho Que tinha aqui ó Só pra gente Não deixar Desarrumado O nosso Solo aqui né Beleza Vamos dar uma arrumadinha Aqui no solo Também aqui E aqui assim ó Mais ou menos né Até onde a gente Fez o outro Beleza Agora o que a gente vai A gente Arruma aqui galera Ó Ficou bom Muito bom aí Então o nosso barracão Vamos ver como é que ficou galera Ah ficou um barracão top né Olha só Aí sim galera Agora a gente pode pegar E o que a gente faz Eu vou colocar o piloto automático Pessoal Terminar de passar O veneno aqui pra nossa Na nossa lavoura Aqui pra nós E o que que eu vou fazer Vou arrumar já Começar a arrumar Junto com vocês Os nossos Implementos Dentro da Do barracão Beleza Bora pegar o nosso John Dearsão aqui ó O 635M Ele tá na nossa Carucaradeira da Jumil né Lembrando pessoal O link de todos Os implementos Tratores aí Que a gente tem Nesse barracão Estarão na descrição Pra você tá baixando né Pra quem quiser Tá baixando é claro Galera esse barracão aqui ó Vai ficar muito bom pra nós Deixa eu ver Eu acho que o carinha Tá comprando fertilizante lá Tá lascando com o nosso borso Beleza Parou No caso A gente vai ter que pegar Mais empréstimo Pra continuar aqui As produtividades Aqui na fazenda Senão vai dar ruim Pra nós né Deixa eu arrumar aqui galera Estacionar aqui Bem certinho né Eu acho que aí Tá bom né Deixa eu ver Aí ó Daí a gente deixa Os implementos aí ó No galopão galera E vai ficar muito mais melhor né Do que a gente deixar Tudo misturado Nesse barracão aqui ó Daí o que a gente vai deixar Nesse barracão galera Nesse barracão vai ficar o que Fica caminhão Carreto Caminhão As coletadeiras Os tratores E os implementos Tipo arado Plantadeira Pulverizador O pulverizador Dá pra gente deixar lá né Fica tudo nesse barracão aqui Beleza Pois bem O que que eu quero fazer Aqui agora galera Deixa eu ver Uma coisa aqui Que eu Tenho mais ou menos Em mente O que que eu quero fazer Aqui pra nossa fazenda Deixa eu ver É mil reais né Cada Cada Coisa desse aqui Pois bem Pois bem Eu acho que se eu colocar Aqui na frente A nossa fazenda Vai ficar top Cara Ele é um pouco Torto demais Esses Esses coisas aqui galera Esses Coqueiros né Mas eu acho que vai ficar Top Deixa eu ver Eu acho que se eu colocar Os dois é aqui galera E outra aqui ó Nossa Ele passou por cima Da coisa né Galerinha Ó Aqui ó A gente vai deixar Esses dois Coqueiros aqui Na entrada Da nossa fazenda Acho que ficou legal Pena que ele ficou Bem empolgado No meio da luz né Mas que nada ó Cochou de bola Legal né Espero que vocês tenham gostado Também galera Eu achei que ficou bonito Pois bem Tem mais algumas coisas Que eu quero colocar Aqui na nossa fazenda Ainda pessoal Deixa eu achar pra vocês verem Darem uma olhada né A gente pode colocar Árvores mais pra frente Aí A gente pode fazer Outras coisas aí Na nossa fazenda né pessoal Deixa eu ver A outra coisa Que eu quero fazer galera Seria colocar uns currais Sabe O problema é que aqui É pequena área né Mas a gente vai achar Uma área aí Boa daqui uns dias já E a gente já vai começar A produção dos animais também né Que é bem importante aí Pra uma série Ficar brasileira Certo Galera Então era esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aí do nosso barracão Do nosso pobrezador Lá do Do da Valtra né Aquele é lá mesmo Olha só Que tá passando veneno Olha lá ele ó Passando veneno A milhão por hora né Então galera Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa aquele seu like É bem importante Pra fortalecimento da série E é nóis galera Um forte abraço a todos E até as 6 horas Beleza Valeu É nóis galera Tamo junto Tchau